Em lugar de gentil bambu com o som já vem cantando com a meta sambar O batuque sacola o esqueleto, a linda canção é que arrepiar A rapazilhada cantando e na palma da mão com o pagode firmado É, mete a mão no pandilo, paga a parte do alto pra gente versar O banjo replica a viola, se for sete cordas não dá pra parar Cuique e cavalo chorando, o sinto mais grande show vai começar O samba, o samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira O samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira Salve grandes poetas, aqueles que inspiram mais novo a compor Salve o cacique de Irlandos, escola que meu coração adultou Hoje agradeço a felicidade do samba cantar Olha só que maravilha, a cultura popular do samba O samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira O samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira Tem lugar de gente bamba, o bom som já me encanta, eu tô nessa samba de galá Batu que sacode estelete, ainda canção é de arrepiar A rapaziada cantando na palma da mão pro pagode firmar É, mete a mão no pandeiro, toca a partir do alto pra gente versar O banjo, repica a viola, se fazer de quadra não dá pra parar Com o Mickey Cavaco chorando, o surdo marcando o show vai começar O samba, samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira O samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira Salve grandes poetas, aqueles que inspiram, mas louva com o povo Salve o cacique de irmãos, escola que no coração adotou Hoje agradeço aos dias a felicidade do samba cantar Olha só que maravilha, a cultura popular O samba, samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira O samba é terapia, minha raiz, é arte que corre na veia Meu samba, minha alegre faz muito feliz na vida mais alta bandeira